E essa é a sua, que não para! A gente já está em cena, a gente já está em cena e a gente começou a brincar de coisas que podem evoluir, mas muitas pessoas ficam atrás, não entram e tal, porque é legal para você ver já, inclusive, eu soube fazer a coreografia com estilos, lá de cima e tudo, que envolveu o público. O som chega aqui bem ou não? Felipe, o som do samba, lá ali, chega bem para o público? Não chega, não chega quando vocês estão trocando o campo, porque eu vou... Quando? Quando vocês estão se mudando lá de cima para a rua. Ah, não, mas você acha que você fica linda, que aí fica ao longe, não é isso? Não, aí tudo bem. Agora aqui, ela é igual que show, inclusive é carnaval, pré-carnaval, está perdendo carnaval. Aqui em São Paulo, não é isso, esses livros do político, é uma coisa de surda. Mas vai ser carnaval mesmo, mesmo que o cara queira ir lá, só tem as 8 horas, só para as crianças, não dá, carnaval está na bola. Não, não vai ser o mundo, não vai ser o mundo, não vai ser o mundo. Não, não vai ser o mundo. Não tem condição de ordem, não tem condição. E olha, atenção, essa entrada, esse campo, ele leva o tratamento do público, então ele tem um sentido muito forte. Por exemplo, a profecia daqui há 20 anos, que essa PEC 55, ela vai fracassar, e tem que fracassar já. Mas nós temos que voltar a renovar subtextos sempre, não somente políticos, mas tudo que puder alimentar sempre a ação. E a ação vai entrar determinada no sentido, o sentido. O sentido inicial é entrar de leve a subiando, pisando leve no espaço e depois, ele já olhando para o público, mesmo que pegando os furtivos de frente, pedindo licença, subiando e querendo que eles não subirem com a gente. É como se fosse a primeira ligação entre coro e público, o que muitas vezes falta. Mas a primeira vai lá em cima já? Quando a gente está cantando lá em cima? Também é legal cantar para quem é. Não, é legal cantar para quem é. Não, é legal cantar para quem é. Porque depois dessa, você vai ver que nós também conectar. Mas é a outra porta de Tebas, não é? Como se a gente tivesse passado um e fosse entrar. Não, mas a montagem é legal se as pessoas vierem na montareira, no mar, no carnaval, entendeu? A luz precisa vir para frente. Vamos. Para esses lugares, porque ela está concentrada no meio. Ah, ela está concentrada ali. Por isso que até as pessoas não saíram. Então, ela também vai ter que ganhar mais espaço. Fale mais alto. A luz. O desenho da luz do começo, ele está concentrado ali depois da bigorna. Estão ouvindo? Para acontecer essa direção do Zé, ela tem que espalhar para que as pessoas possam vir para a galeria. Porque o que acontece é que a gente está na galeria, mas está no escuro. Então, a luz tem que ganhar esse espaço também para a gente ganhar essa entrada que o Zé está pedindo. É isso. É, porque com a luz, por instinto, quem ator vai chegar. Agora, se não tem luz, é mais difícil lá. Então, a luz, inclusive, tem lá. É um U, né? Já é um U. É um U. Vamos fazer juntinho? Vamos subir? Vamos. Vamos pegar notinha com notinha. Final. Vamos ficar só no U. Vamos passar. Que aí a gente vai decorar em cinquenta vezes. Vai ficar assim, viu? Vai lá. Vamos subir. Ó. Todo mundo sabe se criar, né? Você é melhor, então. É, eu achei muito melhor. Ficado. 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 Get não. Ficado. If correctly. Ficado. 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 Uhum. Ficado. Ficado. A gente não desce, a gente repete assim. Tudo bem. Passa aí. É que a gente vai passar tanto que vai chegar uma hora para voltar, entendeu? Faz mais uma aqui. Agora, não se esqueçam que isso faz quatro no grito de gravamol. Isso é muito importante. Muito além. Então, abre alas. Eu acho que tem que ser uma trupe que entra com uma atração, com uma alegria, com um humor, com uma vitalidade imensa carnavalesca. Nós estamos em período carnavalesco, vamos voar no carnaval e depois aparece lá. Então, a gente tem que ter energia para trazer isso. Medroso, com cara de, sei lá do que, seriedade. A coisa mais medíocre do teatro é o espírito de seriedade. Essa coisa. De levar a sério. Tem que ser gostado. A gente consegue, gente? Consegue. Malandragem, malandragem. Começa aí, Zé. Não, começa com você. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Interessa. De novo. De novo. De novo. Mais uma vez. Empatiza para cima. De primeira vez. Vai. Alegria! Fique! Alegria! Mais firme! Fique! 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 Se inscreva no canal. O que você faz? Não, 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 não. O ritmo. Ele ia subir expirando lá. O ritmo. Beleza. Fazer todo mundo. Vamos fazer como se fosse um anúncio. O carnaval meio secreto assim, mas trazendo o carnaval no humor, na malandragem. Conclamando as pessoas já pelo subiu. É o subiu pré-carnaval. Mas é carnaval. E afirmar o pedido. Vamos lá. Começa. Deixa que a gente olha para a lindice e ela dá um bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acenda a luz em cima. Vamos lá. 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 O que é que eu vou fazer? E aí? Ah, e a gente vai pro... Ah, faltou o Igor, eu souber. Ah, não, não, teve um desafio. Joga todo mundo na fogueira! Subir! Ah, vamos só retomar a memória, porque eu mesmo agora tô na dúvida. A gente não vai fazer das terras da Ásia, a gente vai ficar no... Das terras da Ásia. E agora só pra relembrar mesmo, porque tem muita gente que fala das e tem gente que fala nas. Então é das terras da Ásia, porque ele veio das terras da Ásia. Não é isso? Das terras da Ásia. Das terras da Ásia. Das terras da Ásia. Mas é o seguinte, é a entrada na peça, se chama exatamente a noção de você chegar diante do público, como era no teatro grego. Então, desde o ar subiu, você não tá sozinho, não tá olhando pra segunda filha, pra terceira. Você tá dando pra geral. Esse buraco aqui dessa catedral tem que ser levado muito em conta, como se estivesse trocando cornetas de abertura de carnaval. Aí, quando entra a outra música, é a primeira música que tá no ritual que eu fiz desde muitos milênios antes de Cristo, séculos antes de Deus. E aí, localiza de onde vem. Porque ele veio da Ásia, ele veio da Índia, ele veio absorvendo todas as culturas da Índia, das culturas da Meditação, das culturas árabes, da Malimolência. Ele passou por todos os lugares que estão em guerra agora, mas que tem uma memória de... Se não fosse os árabes, a música negra não teria Malimolência. Que eles colonizaram a África. O sul da África é totalmente o sul. Mas o resto da África teve a miseração com os árabes e veio a Malimolência. Eu e Jorge Ben, que foi a Malimolência. É super importante. Então, é. Vocês vão vir das terras da Ásia. Todo mundo vê de uma viagem iniciática que passou pela Síria, por todos os países. Aliás, pela Índia, pelo Paquistão, até imagina que viagem. E foi juntando gente do mundo inteiro ali. E aí, chegaram aqui. Então, eles vieram das terras da Ásia, das santas montanhas floridas do Timor. O Timor onde é? O Timor onde é? Eu dei um vulgo uma vez e deu um novo vulgo. Timor. Mas eu acho que são os vulgos do Cineon? Eu acho que é muito. Mas eu não vejo o que é. Eu tirei. Eu não sei que o Cineon já acho que é, né? É porque eles entram em Tebas, na cidade. O Cineon, onde eles se acampam, é na floresta. Eu peço que são as pessoas que atuam na cena. Tá? Vamos lá. Então a gente passa ela uma vez, gente? Sim. Vamos. Primeira viagem, sim. É muito importante o significado de cada atriz das bacanas. Porque, atenção. Olha, é muito importante saber o significado do roteiro, a entrada, a relação trazendo o carnaval, o açudeando para o público. E o carnaval tá no ar. Tava no ar, na Grécia, e tá no ar aqui. Aqui em São Paulo. Prometendo muito. E depois você vai ver que você veio de longe. Veio da Ásia. Só uma vez. Das terras da Ásia. Das santas montanhas sagradas do Timor. Aí é o primeiro momento, inclusive, que faz o gesto bacante. que é o pé direito na frente. O corpo... Fazer aqui, né? Faz o melhor. Das terras da Ásia. Faz você. Aponta aqui. Aqui é leste. Muito bem. Das terras da Ásia. Das santas montanhas floridas do Timor. Eu chego. Isso é muito importante. Aqui, aliás, eu acho que pra Hegel, é muito importante. É o ponto. O ponto que ela escolhe pra parir. É o ponto que você, quando você põe esse ponto, aquele lugar que você escolheu que é sagrado. Entende? O que você... Ih, céu! Bateu no chão. Chegou ali a ideia de que aportou. Faz de novo. Você vê, né? O gás. Das terras da Ásia. Pra quem você falou isso? Pra todos. Não, pra todos é que estão lá atrás. Das terras da Ásia. Das santas montanhas floridas do Timor. Eu chego com Deus do barulho. Eu chego com Deus do barulho. Ió! 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 A dor é doce, o fardo leve, cantando. Eu vou é, fardo! Eu vou é! Das terras da Ásia. Das santas montanhas floridas do Timor. Eu chego com Deus do barulho. Ió! 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 A dor é doce, o fardo leve, cantando. Eu vou é doce, o fardo! Eu vou é doce, o fardo! Eu vou é! Eu vou é doce, o fardo! Eu vou é! Quem está por aqui? Quem? Pra se? 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 Pra mim? Me? Pra só? Eu vou é doce, o fardo! O fardo! O fardo! Amados… Morados… Silênios… Silênios… É piano, hein? Se o sagrado Vamos cantar os hinos Dos litros So, Yoh, quer dizer, drinks Yoh é chamado Yah, não é mais que ser sobre alegria Mas o Yoh é chamado É muito importante o Yoh Em todos os pedaços, não tem um Yah aí É o Yoh Porque realmente Ainda não foi apensado, por exemplo Essa coisa Quando tem um momento Que tem um nascimento coletivo Nós não chegamos a cada um nascer E se dar para o público É uma coisa que Não colou no público ainda É uma coisa, por exemplo, que o machado Faz muito bem Fazer com o público E chegar no público Então você tem que chegar Essa peça Pede uma relação muito grande Com pouco espaço E outra coisa Isso é muito importante Por mais tempo Que vocês puderem Apesar de ser tanta gente Fazer as coreografias Na pista de madeira É melhor Eu acho que tem que começar agora Entra na pista de madeira Mesmo que tanta gente Assim, ó Faz com o público Faz com o público É Agora está no disco de madeira Agora é o seguinte Outra coisa Outro princípio Aqui no espaço Se você está ali Na pista de madeira Segunda daquela plateia Você tem que ter o perfil Tem que ter o perfil para ela Não é Não é Ó, o de aí que está fazendo Mas ó De tal maneira Que quem está aí Quem está aqui, por exemplo a voz um pouco mais as pessoas que estão aqui Camila você não está pronto você não é afinada não é um baúba é um clico científico você está tão equivocada mas tudo bem mas você não sabe a peça tudo bem Zé, eu sei se não é, não é, é muito simples mas você está equivocado você está equivocado se não é, não é você está por fora, você está no oba-oba você não está você não está na arte você não está na arte você não está na arte não, não adianta é para fazer fluir para fazer fluir você não está na arte para a frente avança para ir para a frente para continuar é necessário ter essa sabedoria teatral que é uma arte e é uma ciência também não é um baúba é outra coisa não é o que você não sabe nada você entra e acha que faz nem um estresse é um trabalho que depende de um trabalho que não é um estresse essa concepção enquanto ela está eliminada não é um baúba é uma arte que é engraçada que é maravilhosa mas ela tem que ter uma tecnologia ela tem um reboco e ela busca a afinação e aí o compartilhamento ela não busca o decidente uma vez você deu uma direção que a gente começou a fazer mas depois perdeu o total que é o não fazer silêncio tão grande entre lábios molhados fazer um lábios molhados fazer um negócio mais junto mas é que o silêncio depois silêncio respira e silêncio não é que faz lábios molhados exato essa foi uma direção que a gente fez mas faz muito tempo que não se faz silêncio porque ouvir silêncio é uma arte você se aplica a ouvir silêncio não só do mundo mas do espaço da rua da chuva não existe silêncio silêncio é uma coisa que você ouve e que te enfoca muito, muito, muito por exemplo você está aqui então você está em uma posição aqui agora depois você pode ficar com a outra mas quem por exemplo está lá fica de meio perfil mas voltado para cá volta para cá dobra um pouco de jeito agora vira um lado para o outro olha para cima aponta para cima aponta para cima aponta para cima aponta para o médico aponta para a patéia para a patéia aqui de baixo daqui também tem um pedaço que é a entrada depois da entrada ela consulta ela quer ver quem está presente e quer dedicar para alguém não para alguém ou para todos tanto para mim para mim para sol para sol entendeu? são três indicatórias que você vai atuar para o público para você mesmo e para o sol quer dizer para o universo é uma das coisas mais gostosas nesse momento e tem um momento que pega silêncio agora tem muitas pessoas que ficam assim no ativo fazem cara de silêncio não tem que abrir aqui ó ouvir ouvir o silêncio e gostar com essa desculpa porque a bacana a gente pede um mergulho no espaço daqui e no espaço é cosmopolítica é cosmopolítica é cosmopolítica é cosmopolítica é tudo junto entendeu? então é parte de você parte do dedicar os outros e parte do universo vamos 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 fazer o começo olha os tirsos são elementos em direção então eles tem que apontar sempre para o foco cada cena tem um foco vamos 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 subir para ele para ele para ele subiu subiu para ele vamos para ele para ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da Ásia Nas santas montanhas floridas do timão Eu chego com o mesmo barulho Yau! 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 O senhor, o senhor, o senhor, parece salvo, como é? Yau! Vem! 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 Vamos mandar as pães pra vocês Vamos ver como é importante o Yau pro Pã Yau Pã Yau Pã Vem! Porque aí tem uma coisa distrada Vocês estão armando o povo pra fuder Pra fuder, pra botar pra fuder Vem! Não é oba-oba Esse Yau é muito oba-oba Vem! 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 E eu chego com Deus do barulho Nas terratas e nas santas montanhas flores do sul E eu chego com Deus do barulho A dor é doce, pai do neve E eu chego com Deus do barulho Eu vou a época, eu vou a época Nas terratas e nas santas montanhas flores do sul E eu chego com Deus do barulho 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 A gente está por aqui Quem Pra si Se Pra mim Me Pra sol Tira a máscara, escuta. E tem uma troca de publicidade entre vocês e os outros, porque vocês nunca perdem, entendeu? A publicidade. Agora é pra cima. Vamos cantar os dinos, vamos cantar os dinos, vamos cantar os dinos. Vamos levantar a roda. Gente, nós lembram da roda que a gente tava no... Lembram disso? Uhum. Então essa é a conexão aqui. Vem pra roda aqui, aí se espalha e... Vou ver, né? Vai! Vai! Sim! 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 Silêncio! 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 Relaxe! É prazer! Ó! Não é um mistério! Vai dizer Silêncio! É o prazer de ouvir o silêncio! O relaxe de ouvir o silêncio! Não é cara séria! Estão ouvindo o silêncio! Vai ter que dissolver! Silêncio! É relaxe absoluto! Silêncio! A gente fala assim! Sim! Ó! 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 Ouvir do silêncio, como se fosse um grupo evangélico, porra. Lá, gostam. Silêncio. Ó, cinta lá para o silêncio. Silêncio. O cara frio, cara. O outro que é importante é você sentar no seu coelho. É te chuando, sabe? Essa coisa de você, aí você pode fazer isso. Você senta na terra, né? Você chega na terra e você pode ser afeita. Você pode sorrir. Silêncio. Não, você está fazendo isso. Solta o colô. Solta o chão. Não, mas não é... É muito... É só que eu não posso interiorizar, não é nada. Mas deixa o seu braço que eu tenho aqui também, ó. Dó, não, não precisa se mexer. Você está fazendo uma coisa que não interessa isso. É aqui embaixo, ó. Deixa ali. Fica a mercedo... Fica a mercedo da energia que está circulando. Quando uma pessoa se fecha em uma relação ao ser, ela fecha a possibilidade do gosto. Silêncio. 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 A mercedo da sensação. Ó, eleita o silêncio destacado. Vamos cantar no silêncio. Forte. Linha, amiga. Sil... Sá não. Não, brincar. Você está mais preocupado no grado público? E o que você recebeu do seu? Está aí. O Silve está representando. Vamos lá, essa aqui. Si... Sá não. A minha... se você sair, qual é a melhor posição para você falar com todo mundo olha aqui se 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 quebrar tudo para poder fazer também vamos lá silêncio hum 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 E aí, vamos cantar os rios. Vamos cantar os hinos, vamos cantar os hinos, vamos cantar os hinos, a tônica tá novo, zinos. O gesto também, né? É. Vamos cantar os hinos. Vamos cantar os hinos. Prazer de cantar os hinos. Gente, a seriedade não existe, a seriedade é canastrista. Silêncio. Silêncio. Vamos cantar os filhos dos ritos Bem-aventurado, ó feliz Quem, por uma sorte de destino Se inicia nos mistérios divinos A vida virá santa A alma virá corpo Bacana nos coros E na dignas sagradas ações Noite e dia E celebra a loteia Da grande mãe da cidade Bacana nos coros E celebra a loteia da grande mãe da cidade Você sabe... Você não precisa ela Sim, mas você não precisa ficar olhando pro público O foco dela te joga pro público E aí é com as coroas de ela Daqui a pouco Daqui a pouco Mas não tem alguma coisa com a coroas de ela? Tem A gente faz como se estivesse Faz como se estivesse Porque é o seguinte O tirso, isso aqui é iâng É a direção Sempre tem que apontar o ponto Sempre tem que apontar o ponto Agora a coroa de ela é iâng É feminina É receptiva E ela é... Você põe a coroa E te entrega assim Quase desmaia Mas o que a gente segura Tá? Eu tô dando assim Que rouba as coisas baixas Bacanas Porque... Não se conseguiu muito isso Tá? Mesmo que esteja A memória da torre Não sei se isso Eu tenho que ir rever Pode ser Tá, vamos lá Posso pegar isso aqui? Pode Pode Que rouba a mulher Que soa Disgir